Meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade. Hoje eu fiz um pouquinho diferente a minha aula. Preparei tudo diferente, mudei um pouquinho. Vocês lembram, né, como que era? Eu utilizava, utilizo ainda, que eu vou voltar depois, passo de novo, né? Só pra mudar um pouquinho. Coloco a TV atrás, colocava nas outras aulas uma TV aqui com as imagens, explicava ali pra vocês. Agora, tô utilizando aqui um painel que eu fiz, um fundo, né, no estúdio que eu improvisei aqui na minha casa. E tudo feito com muito carinho, muito capricho, né? O mesmo cuidado aí que vocês estão tendo na casa de vocês, com todo cuidado, todo carinho, todo capricho com material, como se estivesse em sala de aula, né? Eu estou aqui também com o meu livro, também, pra acompanhar a página. Vou pedir pra vocês marcar o que for preciso. Vou explicar, vou falar com vocês. Se tiver que anotar alguma coisa, vou pedir pra anotar, tá bom? Só que de uma forma um pouquinho diferente. Vocês irão observar a minha imagem, minha não um pouquinho, né? E a imagem do livro que está aparecendo aí pra vocês, né? O capítulo 7, que eu vou ensinar agora. Vou ensinar a matéria, o conteúdo, a forma de expressão. E vou iniciar agora aqui com vocês o capítulo 7, tá? Estou um pouco diferente, mas dá pra entender, dá pra observar direitinho. Tá aparecendo direito, bem claro, né? Espero que vocês gostem, tá? Só pra diferenciar um pouquinho, depois eu volto a usar minha TV de novo, tá bom? De uma forma um pouquinho diferente, tá? Mas vamos continuar da mesma maneira, da mesma forma, marcando tudinho ali no livro de vocês. Eu já enviei o roteiro pra escola, pra Gisele, tudinho direitinho. Já tem aluno me mandando as atividades, respondendo, mandando que... Ah, professora, eu já fiz atividade, manda foto, manda foto do livro, do caderno, dos desenhos. Isso daí eu tô falando assim, em geral, tanto do sétimo, do sexto, do oitavo, tá? Porque às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho desenho, não tenho isso, não tenho aquilo. Eu tô falando assim, né? Que eu já deixei na escola o meu número, tá? Se precisar, pode ligar, mandar mensagem, tá? No zap, se tiver com alguma dúvida, tá? Tudo bem direitinho. Então, agora, sétimo ano, vamos iniciar o nosso capítulo 7, forma e expressão, tá? É, vou pedir pra vocês, sempre pra fazer essa, se precisar pra marcar, tá? No livro de vocês também aí, tá bom? Essa forma e expressão, o que que iremos fazer? Na imagem que eu coloquei aqui, na minha imagem aqui, que está passando pra vocês, até eu aumentei um pouquinho e cortou um pouquinho a imagem, né? Que está mostrando aí, essa imagem de abertura. São duas mulheres, né? Duas imagens de mulheres indígenas, são as mulheres indígenas, né? Que estão utilizando pinturas, né? No rosto, né? Essas pinturas foram feitas e utilizadas com linhas, formas geométricas, não é assim? Que parece aí, né? A imagem do rosto delas. É isso, não é? Está pedindo aí o quê? O que que está falando? Observe a imagem e converse com seus colegas, né? Aí, no livro, logo no início, fala isso, né? Tá falando aí. Mas, como não tem como falar com os colegas, eu irei conversar com vocês, explicar aqui com vocês, né? Como se vocês estivessem, assim, pertinho de mim, assim, tá? Como se a gente estivesse bem próximo, tá bom? Então, aqui no livro está fazendo essa perguntinha. Temos três perguntinhas aqui. Vou fazer a leitura, tá? E vamos tentar, vou tentar passar pra vocês aqui. E vocês aí, depois, podem até responder no livro ou colocar no caderno a resposta, tá? Aí, vocês colocam a página. Você se identifica com alguma arte visual? Você se identifica com alguma arte visual? Por quê? Aí, você vai ter que explicar. Isso é muito pessoal, tá? Que arte visual que você se identifica. A pintura, não é? Uma pintura. Ah, eu me identifica com uma pintura, com uma obra de arte e tal. Eu gosto muito daquela pintura, daquele artista. Porque me transmite uma sensação de alegria, tá? Você vai explicar, tá bom? Que tipo de arte visual que você acha interessante. A segunda pergunta. Compare a arte que você escolheu, essa arte aí que você escolheu, na questão anterior com a pintura corporal na imagem de abertura. A pintura corporal é essa pintura que tem aí da imagem dessas duas mulheres aí, tá? Então, compare a arte que você escolheu na questão anterior com a pintura corporal na imagem de abertura. Que materiais você utiliza para a sua arte? Que materiais você utiliza para a sua arte? Que materiais você acha que os indígenas usam para pintar os rostos? Então, aqui são várias perguntas e uma só, tá? Aqui não tem espaço no livro para você responder, não. Você vai ter que colocar a página 90 lá no caderno de matéria. Que no início eu pedi para vocês separar uma matéria para a arte. Aí vocês terão que responder essas perguntinhas aí, tá? Aqui no livro não tem como responder, eu vou ficar muito apertado, tá? Se depois que você responder, quiser mandar uma foto pelo meu zap, pode, tá? Não esquece de colocar o nome e a turma. A turma que é sexto ano, qual é a turma que é, se é sétimo ano. Sempre eu falo assim, oitavo ano. Sempre eu peço aos alunos. Alunos, coloca a turma, coloca tudo direitinho. Por quê? Porque eu dou aula para várias turmas, tá? Sexto, sétimo, oitavo e outras escolas também, para não confundir, tá? Porque às vezes tem no WhatsApp, não a imagem do rosto do aluno ou da aluna. É a imagem de um personagem de desenho ou a imagem da família, que às vezes nem tem a criança. Aí eu fico confuso, tá? Aí sempre estou pedindo para colocar o nome e a turma. Depois que coloca a imagem da atividade, aí você coloca ali, tá? Terceira pergunta. Quais formas geométricas você consegue identificar nas pinturas corporais da imagem? Quais formas geométricas? Até no início da explicação, aqui da explicação, já comecei a falar, né? Fiquei empolgada e comecei já a falar. Qual é as formas geométricas que vocês estão observando aí? O círculo, né? Círculo, o triângulo, o retângulo, não é? Não é isso que temos aí? O círculo, o triângulo, o retângulo, quadrados, né? Vocês terão que colocar essa resposta aí no caderno de vocês, tá? Quando vocês for responder, coloca essa resposta aí. Página 91. Na página 91, lá na página 91, a arte da repetição. Iremos falar agora, na página 91, a arte da repetição. Iremos falar agora do grafismo. Grafismo. O que o grafismo representa? O que o grafismo é? Grafismo é uma herança, o quê? Cultural. Desenvolvida há milhares de anos, não é? Há milhares de anos, há muito tempo. Em diferentes culturas, né? Então, ela é uma criação, né? A criação de formas, de representações, usando o quê? Linhas, ó. Lá no livro tem no primeiro parágrafo, ó. Usando linhas, cores, com o uso de repetição. Então, o grafismo, ele é uma repetição de uma imagem, né? O que ele utiliza? A repetição de quê? De linhas, não é? De cores. Aí é que tá falando no primeiro parágrafo. É a repetição de linha, usando linhas, cores, com o uso da repetição, podendo transmitir a ideia de movimento, tá? Isso é o grafismo. É a técnica, está presente nas artes de povos, países da África, da Indonésia, da Índia, da Nova Zelândia, em nações indígenas, americanas, em diversos outros lugares. Então, o grafismo, ele é encontrado em vários lugares, tá? Então, vocês podem marcar logo aí, tá? Esse primeiro parágrafo da página 91, pode marcar. Mas também, nessa página, está falando também, lá no cantinho, tem uma imagem no quadradinho azul, que está falando da xilogravura. O que é a xilogravura? É uma técnica, lá no cantinho, ó. É uma técnica de fazer gravura. O que ela utiliza? Ela é como se fosse uma matriz. Ela, na imagem, né? Nessa imagem, ela faz, dali consegue passar uma tinta e consegue obter várias imagens, né? Como se fosse uma matriz. Aqui tem no cantinho aqui, explicando. Xilogravura. É uma técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira. Após passar a tinta, a peça de madeira é pressionada contra outro objeto para reproduzir a imagem, normalmente, em papel. E é muito utilizado nos cordéis. É muito utilizado na literatura de cordel. Na criação da capa do cordel, é feito com a xilogravura, tá? Com essa técnica aqui, que é muito conhecida, que se chama a xilogravura, tá bom? Agora, vamos para a próxima página, que é a página 92. Na página 92, vamos falar agora aqui nessa página, um pouquinho. Vamos falar agora pontos, né? Pontos é uma técnica muito conhecida, né? A técnica do pontilismo. Quando eu falo do pontilismo, todo mundo lembra logo dos desenhos feitos através, coloridos através do ponto, né? Então, na página, agora aqui nessa página 92, vamos falar um pouquinho desse ponto. Vamos relembrar algumas unidades menores que são importantes para a compreensão do grafismo, né? Que é utilizado ponto, a linha e a cor, tá? Isso que tudo que é utilizado no grafismo. As unidades que compõem as imagens são como? As peças de um quebra-cabeça. Podem passar despercebidas, pois notamos apenas o todo. Então, o ponto é a unidade básica da representação, né? Da representação visual. Ele apresenta características como forma, cor, tamanho, textura. O ponto é o movimento em forma, né? Forma e a linha, né? O ponto em movimento, ele forma o quê? A linha. Então, temos o pontilismo, que é uma técnica de pintura que surgiu na França, tá? E, através do pontilismo, conseguimos fazer pinturas, imagens, né? Artes muito, assim, bonitas, né? Aqui na página 92, temos uma pintura que foi feita somente com ponto, tá? Lá, 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 isso, abaixo do ponto. Vocês terão que marcar o primeiro e o segundo parágrafo, tá? O primeiro e o segundo parágrafo da página 92, podem marcar. Então, marcaram direitinho? Isso aí. Vamos agora na próxima página, na página 93. Na página 93, vamos falar um pouquinho dessa arte aí, que é a linha, né? O que que a linha, as linhas apresentam, né? Ela apresenta o dinamismo, a força e a direção, não é? Aqui nessa obra aqui, nessa obra que está aí, né? Com vocês, de Kandinsky, temos o que nessa obra? Linha, formas geométricas, cores primárias, cores secundárias, não é? Figuras geométricas, o círculo, o triângulo, várias formas geométricas. E aqui, está falando que elas são elementos mais frequentes que o grafismo apresenta, né? Como reta, isso que eu estou falando para você, linhas retas, quebrada, curva, ondulada. Aqui existem vários tipos de linhas, né? A linha vertical, a linha horizontal, a linha inclinada. Tudo isso que eu estou falando, vocês têm aqui no livro de vocês, tá? A linha fina, a linha cheia, pontilhada, tracejada. E todas essas linhas estão aqui, conseguimos encontrar aqui nessa imagem, tá? A linha convergente, a linha direciona o olhar e ela consegue delinear o que é as imagens, tá? Vocês podem marcar o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo, tá? Podem marcar aí. O primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo. Em ação, vocês terão que fazer essa atividade da página 94, tá? Aqui na página 95, iremos falar do grafismo indígena, né? O grafismo indígena, eles utilizam, né? Aqui na página 95, iremos falar do grafismo indígena, né? Aqui na página 95, iremos falar do grafismo indígena, né? Aqui na página 95, iremos falar do grafismo indígena, né? Obrigado.